E vamos lá E vamos lá, galerinha, vamos que vamos Chegamos aqui no quarto boy do jogo É o quarto? Deixa eu ver, primeiro, segundo, não Terceiro boy do jogo, Dark Souls 3 Com o nosso querido e amado Saímo Belmonte, galera Eu sempre gostei do Saímo Belmonte, galera Pra mim era o melhor de todos os Belmontes da série Castlevania, galera É esse belo cosplay aí que eu fiz em homenagem a esse belo personagem Saímo Belmonte É isso aí, galerinha, chegamos aqui em mais outro boy Jogando com o chicotinho É, o chicotinho aí, nosso chicote da V Chamado Tranças de Bruxas Tranças de Bruxas, tá no máximo E vambora, galera, vamos encarar aí a árvore da madeira apodrecida E é isso aí, vamos que vamos, vamos ver o que vai dar, galerinha Lembrando, galerinha, chinelada no joinha Se você não for inscrito, se inscreva no canal Vamos embora, vamos ver o que dá aqui Vamos lá, menina Ô, bicho chato, já vem atacando, maluco Ô, cacete Parou de atacar não, maluco O maluco lá quase me mata, galera Que doideira Oxente Olha os caras caindo Olha os caras caindo Pena, paga Como é que eu vou atingir isso aí? Puta as costas Tipo a cana da mãozinha Aê Aê Bota essa parte aqui, ó E essa tá difícil Ah, que teu especial Mais outro boss derrotado, galera Com ele, o Simon Belmonte Até agora tá de boa, hein, galera Até agora tá de boa Eu quero ver que eu não pegar os bosses Tretas O bagulho vai ficar louco, galera É isso aí, galerinha Até o próximo boss E fui Bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê